Mateus capítulo 2 Então convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo Indagava deles onde o Cristo deveria nascer Em Belém da Judéia responderam eles Porque assim está escrito, por intermédio do profeta E tu Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá Porque de ti sairá o guia, que há de apacentar a meu povo Israel Com isto Herodes, tendo chamado sacratamente os magos Inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera E enviando-os a Belém, disse-lhes Ide, informa-vos cuidadosamente a respeito do menino E quando tiver desencontrado, avisai-me Para eu também ir adorá-lo Depois de ouvirem um rei, partiram E eis que a estrela que viram no oriente os precedia Até que chegando, parou Sobre onde estava o menino E vendo eles a estrela Alegraram-se com grande e intenso júbilo Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe Prostrando-se, o adoraram E abrindo seus tesouros, entregaram-lhes suas ofertas Ouro, incenso e mirra Sendo por divina advertência prevenidos em sonho Para não voltarem à presença de Herodes Regressaram por outro caminho à sua terra Tendo eles partido Eis que apareceu um anjo do Senhor José Em sonho E disse Disponte Toma o menino e sua mãe Foge para o Egito E permanece lá Até que eu te avise Porque Herodes há de procurar o menino Para o matar Dispondo-se ele Tomou de noite o menino e sua mãe E partiu para o Egito E lá ficou até a morte de Herodes Para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor Pelo intermédio do profeta Do Egito chamei o meu filho Vendo-se iludido pelos magos Enfira-seu-se Herodes Grandemente mandou matar todos os meninos de Belém E de todos os seus arredores De dois anos para baixo Conforme o tempo do qual Com precisão se informaram dos magos Então Se cumpriu o que fora dito Por intermédio do profeta Jeremias Ouviu-se um clamor em Ramá Pronto E grande lamento Era Raquel chorando por seus filhos E inconsolável Porque não mais existem Tendo Herodes morrido Eis que um anjo do Senhor Apareceu em sonho a José No Egito E disse-lhe Disponte Toma o menino e sua mãe E vai para a terra de Israel Porque já morreram Os que atentavam contra a vida do menino Dispor-se ele Tomou o menino e sua mãe E regressou para a terra de Israel Tendo porém ouvido que Arquelal reinava na Judéia Em lugar de seu pai Herodes Temeu ir para lá E por divina advertência Prevenido em sonho Retirou-se para as regiões da Galiléia E foi habitar numa cidade Chamada Nazaré Para que se cumprisse o que fora dito Por intermédio dos profetas Ele será chamado Nazareno